Tá bom! Tá mudar? Meu Deus do céu! Mudei a interação inicial! Tu! Já tá na sala? Tu! Bora, amigo! Não tem essa de ser ruim não, amigo! Todo mundo deve ser ruim que consegue! É muito bom! Ai, mas, doutor! Bora, bora! Eu não sei nem escrever, Inácio! Deixa disso, homem! Mas se você não quiser, eu vou dar gol, então! Vai! Tem dois segundos pra confirmar! Ai, ai! Opa, muito bom! Bora! Nossa Senhora! Dá gol aí, tá bom! Vai começar, hein! Ai, então, na outra hora você joga, hein! Mas tem essa não, velho! Tem essa não, velho! A próxima você vai jogar! É! Agora desenha em primeiro! Exatamente! Agora... Agora que eles chegam aí pra baixo! Entendei, mano! Então vai... Vai ensagir, velho! Ah, vamos fazer aqui, ó! Arte... Arte ataque, entendeu? Aqui, ó! 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 Cara, eu não sei o que eu vou fazer! Agora acabou! Nossa! Ufa! Nossa! Ô! É cada hora que me arte, hein! Tô daí brincando! Hum! Cara, eu não sei nem o que eu tô desenhando! Só tô desenhando! Não é isso! Cara, agora esse que tá... Não sei como... Mano, eu acho que... Eu acho que vou virar a Picasso, velho! Eu aprendi... Vira, vira! Vira! Vira... Vou virar ele! Vira, aí! Meu Deus! Nariz tá parecendo... Bico de pato. Oh, o meu boneco. Meu personagem tem uma mãozinha só, tá? Ele é deficiente. Tá, já foi metade do tempo que eu não fiz nem a cabeça. Oh, Magoite. Pera, metade do tempo. Vou botar aí. Não, isso aqui vai confundir eles. Ah, meu Deus. Não, não é pra confundir não. Meu amigo, você tá preocupado em não confundir a gente? Eu tô homem, Ju. Cara, sei nem o que eu tô fazendo aqui. Cara, deixa eu fazer, irmãozinho. Calma, calma. Fazer o cabelo, né? O resto de tempo dá pra fazer alguma coisa. Meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, deixa eu fazer cabelo de qualquer jeito. Ai, meu Deus. Cabelo, mano. É tudo careca. Eu sei que eu sei aí, mano. É o bonde dos careca. Cabelo. O que que é isso? O que diabos é isso? Eu não sei. Cara, se alguém ver isso, eu não sei o que o cara vai pensar. O que é isso? 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 Eu acho que é isso ainda. Que não coube. Que não coube. Ele vai dar a segunda nem. Meu Deus. Olha só, gracias. Ah, velho. Nossa, mano, calma aí, você tem que bolar o esquema aqui, louco, velho, nossa. Caraca, não sei mais fazer janela. Vamos lá. Isso aqui, tá, tá bom. Não, eu tô desenhando a coisa errada, meu Deus. Eu não sei desenhar ela, velho. Não, não sei por que, mas no computador sai tudo torto. Isso assim... Caraca, ficou bonito. O teu desenho ficou bonito? Não. Só tava me enganando, cara. Mentira, uma parte do meu desenho ficou bonito. Uma pequena parte. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ou não, né? Ou não vai dar não. Cara, por que eu fui inventar de fazer isso? Claro que isso não vai dar tempo. Tá, dá pra entender o que que é isso aqui, não é possível. Ô, tem que colocar mais tempo, velho. Eu acho que tá no tempo normal. É porque se você colocar longa, eu acho que deve ficar muito, muito, muito demorado. Ô, mas ainda nem fazer um desenho da hora, velho. É, mas tá bom. Mas essa é a graça. Essa é a graça do lado. Muito bom, meu Deus. Sim. Sim, refri. Meu Deus, eu tinha feito um desenho bonitinho. Ah, não vai dar não, eu não consegui fazer, velho. Ah, mano. Sei lá, mano. Gente, o que tá acontecendo? Não escreve ali já, quer dizer. Ah, como escreve isso aqui, velho? Foda-se, vai ser assim, eu não sei se eu escrevendo de novo. Oi, gente. Não, eu não sei se eu tô escrevendo certo, mas vamos embora. Ah, não, eu não sei, eu sei, eu sei. Eu tô com... Não, eu não. Eu consegui escrever. Eu também. Eu também. Cara, que porra é essa? Eu não sei se eu escrevendo. Macho, isso é muito específico. Que? Cara, não deu para esse... Cara, é. Nossa, mano. Maluco. Não deu tempo de escrever, velho. Ué, esses me quebram, né? Nossa, eu vou fazer... Cara, provavelmente é o meu, velho. Nossa, esses me quebraram pra caramba, mano. Ei lá, mano. Ah, assim, ó. Mãozinho. Eu vou ver um negócio desse tamanho aqui, ó. Pronto. Eu vou fazer um padrão aqui, ó. Meu Deus, eu quero achar que isso aqui é cocô, velho. Vamo aí. Pronto. Agora sim, tá? Ah, ficou bonitinho, velho. Eu faço isso aqui. Pronto. Acho que quando dá pronto, acho que quando dá pronto, o tempo vai descendo mais rápido. Eu dei pronto. Gente, meu Deus, tá passando muito rápido. Então. Ah, meu Deus, eu não sei o que é só isso aí. Ai, pronto. Fica assim. Sei lá, mano. É... Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Não é. Ah, esqueci o... Não vai dar tempo. Meu Deus. Não vai dar tempo. Qual é a última coisa, gente? Eu não lembro. Sei lá, vou botar isso aqui. É isso, meu Deus, é isso. Ah, mano. Essa é essa aqui também, velho. Acho que ficou bom. Vai. Hum, deixa eu ver o que tá lá. Mano, o que é isso? Tu nem eu sei. Pera. Nossa. É, tá bom. É, tá pronto. Pronto. Nossa, escrevi muita coisa. Eu nem sei se ele vai estar certo. Ah, não, velho. Eu vou ter que fazer. Vou ter que lançar o pick blinders aqui. Não, acredita. Isso aqui vai ficar muito bom. Cara, alguém sabe fazer o nariz desse bicho aqui? Pra cima, né? Pra cima. Não tem nem... Quem pediu pra desenhar isso? Não tem nem a cor. Do bicho, velho. Ô, louco. Ah, não. Tem sim, tem sim, tem sim. Aí, cara. Aí, cara. Calma aí. A médica começa com a cabeça, né? Cara, como é que era a boina dos bichinhos lá? Não pode dizer. Tá aí. Tá aí. Tô falando comigo mesmo. Sou esquiso. A gente tá ouvindo só no seu pensamento. Cara, desculpa. Não, não, não. Cara, você falou que não tinha a cor do negócio que você queria fazer. Eu falei que não tinha a boina do negócio que eu queria fazer. Então, mas não tem cor, né? Meu Deus, isso aqui tá parecendo um caminhoneiro, velho. Cara, eu não sei como você desenha isso, velho. Cara, isso aqui é impossível. Quer dizer, não é impossível. O cara que escreveu isso especificou. Cara, eu acho que foi o que eu acabei de escrever. O cara especificou. Então, eu vou fazer o que ele especificou. Eu acho que é o que eu escrevi, né? Ah, mas não tem cor, né? Cadê? Vai ser esse aqui, né? Pronto. Tem que escrever o que... Não, ah, não. Meu Deus, não vai dar tempo de escrever. Meu Deus, na moral. Meu Deus, não vai dar tempo de escrever. Ah, mas não. Sei lá, velho. Deu tempo. Porra, deu tempo. Eu não sei se eu escrevi isso certo. Mas eu acho que sim. Deixa eu ver. Mas vocês têm que fazer um bagulho muito simples, velho. Vocês estão especificando as coisas. Não tem como fazer isso. Cara, eu escrevi exatamente o que eu vi, velho. Eu escrevi com o meu caso de Fubiço. Isso aí. Eu acho que o Cami tava falando do meu, velho. O que que é isso? Galinha botou no ovo de dinossauro. Desenhe. Não, desenhe. Calinha chacando o ovo de dinossauro. Ovo. Ah, velho. Pinto o botão do ovo. Não, não. Acaba. E aí, Gigi. Ah, esse foi de bom. Esse foi de bom. Foi legal, foi legal, foi legal. Foi legal, foi de bom. Eu conheci, eu escrevi um monte, velho. Não. Você vai atacar as pessoas boiadas no ar e o cara fazendo. Você vai atacar as pessoas boiadas no ar. No ar? No ar, muito bom. As pessoas que não compram, um botão a vida. O cara negando, bastava a vida. Eu passo mal com isso, mano. Perigo. É, mas próximo não? Ah, mas fomeu. Próximo, desculpa, que eu tava morrendo aqui. O que que é isso? Ah, é, fui eu. Menina sem máscara. Cara, eu não consegui terminar de escrever, velho. Eu não sei. É, eu não consegui terminar de escrever, não sei. Ah, meu tá bonitinho, pô. Meu tá bonitinho. Eu ia escrever, velho, a cotuca, velho. Parece ruim. Parece ruim. O falso sabe o peixão que tá mandando o boneco pra barriga e grita. Cara. Qual é a brisa da guerra, velho? Na moral. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ai, mano, muito bom. Sem. É isso que ficou muito bom. Tá no céu, mano. Ai, mano. Ah, acho que esse aí. É isso. Ah, mano. Ah, mano. Foi a moral, velho. Não, é da descontem. Cadê estou? É, acho que é isso aí. Não, 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 é da descontem. Ah, mano. Ah, mano. Era isso. E você não desenhou a barba vermelha, cara. Eu ressaltei. Eu consegui, velho. Ah, não. Ah, não, velho. A outra já volta, beleza. Eu sei que eu desenhei, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não pega só teu jovem e põe meu direção. Tá a cara de papo, mano. Que isso? Tá a cara de papo, mano. Eu não passava, tipo, na moral, velho. Puta que pariu. Tá cagando. Eu não fico assassino, sei que tá a cara de papo. A coisa da maior figura. Peppa. Filho do álbum do Black. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ai. Que isso, velho. Por que que todos nós Estão de hoje e a Peppa Nossa Agora tudo vai Ah mano, foi tudo né Filha da mãe Mano, olha a Peppa Peppa Meu Deus do céu Meu velho, na moral, isso tá muito bom Ai caralho Pô, tô morrendo Ah, esse aí ficou bonitinho Ficou bonitinho Esse aí foi Casa com uma árvore de Natal Bonitinho Eu caguei no final Eu descobri esse Casa com uma janela de uma árvore Olha os caras detalhistas Que árvore é essa, mano Cara Ela é próxima Ah, mano Ficou bom Ficou mantendo Muito bom Galera do chat Alguém quer entrar, velho Nossa senhora, tá muito bom Tchau